Boa tarde, Brasil! Está no ar mais um Sabor de Vida. E eu estou chegando aqui na nossa cozinha e já estou sentindo um cheirinho de churrasco. É isso mesmo, Padre Evandro? Boa tarde! Boa tarde, Bianca! Boa tarde, Brasil! Hoje teremos um churrasco não tão brasileiro, mas argentino. Hum, delícia! Você vai acompanhar tudo com a gente aqui no Sabor de Vida neste terceiro domingo do mês de setembro. E nós preparamos receitas especiais e muita conversa boa hoje, não é mesmo, Padre Evandro? Sim, sim. Muita conversa boa, comida gostosa e oração à mesa. Verdade! Aliás, gente, nós estamos comemorando o Dia do Teatro, viu? Então não desgruda aí da telinha, porque só tem coisa boa, não é, Padre? E você aí que quer mandar a sua carta, que você mandar a sua receita, arroba, programa, ponto, Sabor de Vida no Instagram e caixa postal 41, CEP 12.570, 970, Aparecida, São Paulo. Então aproveita para participar conosco, o Padre Evandro aqui já aceitou o desafio de replicar a sua receita. Inclusive, já replicamos aí no mês passado também e queremos, é claro, replicar também a sua receita. Manda para cá para a gente, viu? Agora, Padre Evandro, como nós estamos hoje comemorando o Dia do Teatro, nós vamos receber uma convidada mais do que especial para conversar conosco hoje. Tem gente boa no pedaço. Vamos recebê-la agora? Vamos receber aqui a Isabel, que é professora e também é atriz. Isabel, seja bem-vinda aqui no nosso Sabor de Vida. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, viu, Bianca? Viu, Padre? Para mim é um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje. Partilhar de coisas que falam ao seu coração também com relação ao teatro, né? E com relação ao Santuário Nacional também, né? Principalmente em relação ao Santuário, né? A gente já vai conversar com você, tá bom, Bel? Pode ficar sentadinha que já vou te fazer companhia, tá? Hum, o cheirinho está invadindo aqui a nossa cozinha, Padre. Está na hora então do nosso... Prato do dia! Você já ouviu falar em choripã? O nome choripã é um acrônimo de chorizo, como é chamado da linguiça nas regiões da língua espanhola, com pã, que significa pão. É uma receita com carne suína muito prática e deliciosa. Além disso, preparamos vários acompanhamentos para deixar o seu almoço ainda mais gostoso. Hum, está de dar água na boca, hein, Padre? Nós vamos dar início então agora ao nosso choripã? Vamos então começar a fazer o choripã e depois tem os acompanhamentos, que é o vinagrete, o molho cheddar. Hoje está... Está chique demais! Então eu vou fazer o seguinte, vou lá fazer companhia para a Bel, enquanto o senhor vai começando aí, combinado? Então, vamos lá. Está bom! Aqui nós não vamos encher a linguiça, não, vamos tirar a tripa da linguiça. Então, facinho. É só abrir a linguiça, então. Só abrir a linguiça, tirar a tripa. Depois nós vamos temperar, então, com orégano, azeite. O argentino usa bastante ervas, como nós já usamos em programas passados, nosso chimichurri. Sim. Mas hoje nós vamos com orégano, queijo, vamos deixar ele... Mais abrasileirado, vamos dizer assim. Mais abrasileirado, isso. Vamos tirar nossa tripa aqui, temperar, colocar no pão com queijo, e é um ótimo prato para o nosso domingo. Padre, estou vendo o senhor falar aí de temperar a linguiça, e na hora que nós vamos fazer o churrasco, nós não temperamos, né? Ela já vem temperada, mas hoje nós vamos subir um grau de tempero nela, sim. Ah, por causa do pão? Por causa do pão e também por causa do costume deles, que é uma carne mais temperada. Entendi. Que é a nossa. Isabel, você está gostando aí da ideia do choripã? Estou achando uma novidade incrível, não conheço. Não conheço, mas já comeu, já comeu. Vou ser obrigada a experimentar. Essa delícia, está cheirando bom isso aqui, né? Nossa, é demais. Imaginaram que colocar ali o pãozinho. É, aí vai ficar complicado, né? Vai ficar com mais cheirinho ainda, né? Mais cheirinho. Vamos lá? Um bom azeite, à vontade, orégano. Tem umas ervas aqui, vamos colocar um pouquinho também. Isto. E daí é só misturar? Só misturar bem. Sobe o pão, por favor. Ah, você que está aí nos acompanhando, gente. É muito bom lembrar você, inclusive, que as nossas receitas, todas estão no nosso Instagram, arroba programa.sabordevida. Dá uma passadinha lá, também comenta as nossas fotos, curte, participe conosco. E além disso, também tem todas as receitas para você acompanhar e fazer aí na sua casa, também. Isto aí. Um bom queijo. Ah, coloca o queijo antes? Coloca o queijo antes e depois a carne. E na churrasqueira pode virar, que não vai cair, não. Era isso que eu ia perguntar, Padre. Não vai cair, certeza absoluta. Vamos tentar, vamos tentar. Ô, Padre, é bom, é interessante também uma receita prática, assim, porque envolve todo mundo que está em casa, né? Gostoso. Envolve crianças, envolve todo mundo, né? Sim, exatamente. Você com as suas crianças lá também vai... Sim, sim. Um descasca a batata, o outro vai preparando o óleo, e assim a gente vai fazendo, né? Dá para envolver os seus pequenos lá também, para fazer o choripão. Vou vir aqui na grelha. Quanto tempo, mais ou menos, fica na churrasqueira, Padre? Uns cinco minutos no máximo. É rapidinho, né? É rapidinho, vou ficar de olho aqui. Juliana, fique de olho aí, Tó. E o cheirinho começou a subir mais gostoso ainda, esse cheirinho de churrasco. Nós vamos fazer o choripão de prato principal, e também vamos fazer nossa maionese. Vai ter aí, de acompanhamento, uma maionese, uma maionese de páprica, Padre? Hoje está bem sortido a nossa... Pode subir para mim aqui. Eu vou lá, daqui. Está bem sortido, e o nosso sabor de vida... Padre Evandro já está ali, dando uma olhadinha, ali também, no nosso choripão. Agora, enquanto o Padre Evandro está ali, Bel, eu queria saber de você, como é que surgiu a paixão pelo teatro? Bom, começou, eu tinha 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu tive contato com o teatro. Foi na escola, eu tive um professor incrível, e aí o meu primeiro espetáculo foi Morte e Vida Severina. E aí, a partir dali, o bichinho me mordeu, e eu nunca mais quis soltar. Passei um tempo sem fazer teatro profissional, aos 19 anos, eu comecei a fazer algumas oficinas aqui em Aparecida, e a partir disso, eu nunca mais parei. Já são 23 anos. 23 anos aí no teatro. Diria que essa primeira peça que você fez te marcou muito, mas tem alguma outra peça, algum outro espetáculo que você fez que falou o seu coração também? Ah, existem vários trabalhos e espetáculos que me tocaram e me marcaram muito, né? São muitas coisas que já aconteceram, mas os meus trabalhos mais especiais se dão através do Santuário Nacional. Tem muita coisa que acontece ali que eu fico, de fato, muito marcada. Você, como professora também da Casa do Pequeno, é interessante falarmos para quem está em casa que a Casa do Pequeno é também um projeto do Santuário Nacional, não é, Bel? Sim, é uma obra social onde nós atendemos crianças e adolescentes de 0, de 7 a 17 anos, e é um trabalho muito conciso, muito bem feito, com a ajuda aí dos nossos devotos, de Nossa Senhora. Verdade, não podemos nos esquecer deles, né? Sim, nossa gratidão sempre a eles, né? Verdade, você que faz parte da nossa família dos devotos, também, é claro, ajuda aí a Isabel e tantas outras crianças a terem contato com a arte, com a cultura, e principalmente fora do horário da escola, né? Do período da escola, é o período que a Casa do Pequeno acolhe essas crianças, até mesmo para tirá-las da rua e ensinar só coisas boas, né, Bel? Exatamente, a obra social, ela tem um papel muito importante na sociedade, né? Se a gente for conseguir mensurar o que é feito, não somente na cidade de Aparecida, mas também em Roseira e Potim, nós atendemos mais de 400 crianças na Casa do Pequeno. Olha, são 400 crianças. Sim, sim. Já pensou fazer um choripan para todo mundo lá? Nossa, eles vão amar. Tá bom, aqui o choripan já. Nós vamos tirar, senão vai queimar o pão, é muito delicado. É rapidinho mesmo, então? Sim. Caiu um pedacinho, caiu. Só porque eu falei, Bianca. Só porque você falou, Bianca. Só porque eu falei. A nossa maionese, nós vamos hoje usar gemas cozidas. Gemas cruas. Gemas cozidas e cruas, então, padre? Para ajudar. Para ajudar. Ah, tá. Páprica defumada. Vai dar um sabor gostoso. Você que está chegando agora, nós estamos no programa Sabor de Vida, estamos aprendendo aí um choripan, e agora, no caso, também, uma maionese de páprica que o Padre Evandro está fazendo aí para a gente, que vai ficar uma maravilha essa maionese. Inclusive, padre, a maionese pode acompanhar não só o choripan, como também tantos outros pratos, né? Sim, sim. Você gosta de maionese, Bel? Eu gosto bastante. Eu gosto de experimentar coisas novas. É sempre importante experimentar coisas novas também, né? Sim, sim. Eu estou de olho ali, tentando captar a receita, né? Pois é, Bel. Tô tentando aprender aqui conosco com a Bel, que faz parte, inclusive, do projeto social da Casa do Pequeno, aqui do Santuário Nacional, e também é atriz. Hoje estamos homenageando o Dia Nacional do Teatro. E, Bel, para a gente conversar um pouco mais sobre um pouquinho da sua história, da sua ligação com o Santuário Nacional. Você nos falou que as peças, os trabalhos que você já fez para a Casa da Mãe Aparecida sempre tocaram aí o seu coração. Você também, como devota, se sente chamada por ela para atuar na Casa da Mãe? Quando eu recebi o primeiro convite a desenvolver um trabalho dentro da minha área ali dentro, foi nos 300 anos do Achado da Imagem. E eu fui atuar como preparadora corporal do elenco que contou a história desses 300 anos do Achado da Imagem. E foi quando eu me deparei com algo tão grandioso e tão importante para mim, né? A partir desse trabalho, eu fui chamada a estar na Casa do Pequeno. Eu chego a ficar emocionada porque eu acho que tudo é pelas mãos dela. Nada acontece se não for por ela e por Jesus, né? Ela vai trilhando os nossos caminhos, né, Bel? Sempre, sempre. E a nossa maionese, padre? Tá pronta a nossa maionese. Já tá prontinha ali, olha lá. Pisquei e já ficou pronta a maionese, Bel. Pois é, tá pronta. Agora tem o molho cheddar, é isso mesmo, padre? Vamos fazer o nosso molho cheddar. Subir aqui o nosso... O cheddar, manteiga, farinha. Ah, aquele cheddar que já vem fatiadinho mesmo. Já vem, é. Tá... Já facilita para você em casa também fazer, não é mesmo? E, Bel, enquanto o padre vai subindo ali os ingredientes para fazer o nosso molho cheddar, a gente estava falando da importância da nossa família dos devotos para todos os projetos, inclusive aqui, para a TV Aparecida como um todo. Como é que você se sente entrando em tantos corações, né, chegando a tantos corações para aquecê-los com a sua arte? Eu creio que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acredito no poder da arte enquanto algo transformador na vida das pessoas. É claro que quando a gente se depara com a fé, né, nada se supera à fé e à emoção que vem dela. Então, os trabalhos... A gente trabalha com muitos voluntários ali na Casa do Santuário, né, quando a gente está fazendo coisas dentro, algumas entradas, coreografias ou algum espetáculo que a gente vai desenvolver, a gente não conta com atores profissionais e sim com voluntários devotos de Nossa Senhora, mas o que se desenvolve ali é através da fé e a fé, ela se sobrepõe a qualquer técnica que a gente possa ter, né? Fala o coração, né? Exatamente. E vem do coração. Vem do coração, verdade. Pata, o que o senhor já fez aí? Coloquei manteiga, agora vou colocar a farinha. Deixa eu furtar um pouquinho. Vou colocar o leite, sal e o cheddar. Ah, é fácil também? É simples? Simples. Dá para fazer em casa, sim. Tranquilamente você em casa consegue fazer. Tem que furtar bem. A farinha tem que mexer para não ficar com um gruminho, né? Não ficar com... É, na verdade vamos deixar a furtela bem, daí colocar o leite. Ah, depois é que vai colocar o leite? Vai engrossar. Estava num bate-papo aqui com a Bel, nem vi. E aí, Bel, gosta de cozinhar? Gosto. Aí sim. Gosto bastante. Eu acho que cozinhar é uma forma de amar as pessoas, não é padre? Sim, servir, amar, se entregar. Sim. Bacana mesmo. Que prato que você gosta de fazer que marcou a sua história com a sua mãe? Com a minha mãe, é uma batata com bacon que ela faz, que vai ao forno. Eu aprendi com ela e de vez em quando a gente faz junta, para a gente manter esse laço aí, porque a gente acha que é um prato nosso. E gostoso isso, que interessante. Tem história, tem memórias. É, né padre? Sim. E ter um prato que seja seu, digamos assim, né? Seu da sua mãe, mas é um prato que fala tanto ao coração, que você com certeza deve passar para os seus filhos também. Sim, sim. Faça com a mamãe, mas também faça com os filhos, né? Sim. É, esse prato ela fazia muito quando eu estava grávida da minha primeira filha. E até hoje, às vezes, nós três estamos juntas, a gente faz junto, senta, come, se diverte, chora, ri, como toda família, né? Que gostoso. Essas são as histórias aqui da Isabel contando para a gente no sabor de vida. Como é que está aí o nosso molho de cheddar aí? Está soltando aqui agora, coloquei o leite, tirar os gruminhos, que ficou um pouco sim, e já colocar o cheddar para derreter. Temos bons acompanhamentos hoje. Ótimos, aliás, Fábio. Não são bons, como saborosíssimos. Padre, com quem que o senhor aprendeu aí essa receita do choripã? Choripã, com os amigos de churrasco, no final de semana mesmo. No final de semana, gostavam de comer pão com linguiça, e fomos incrementando. Foram adaptando, né, também? Adaptando, isso. Eu gosto, eu sou bem generoso nos temperos. Acho que fica bem gostoso. Tenho certeza que ficará. A Isabel também tem certeza, né? É. Eu tenho. E o seu trabalho, a sua missão com as crianças, como que é, Isabel? É, eu me especializei em teatro do oprimido, né? Eu fui buscar essa linguagem por conta de ter sido escolhida a trabalhar com obras sociais. Eu adoro a educação social. Ela contrapõe a educação regular, né? Ali a gente conta com o desenvolvimento integral das crianças, porque são várias artes desenvolvidas ali. Especialmente o brincar, que a gente preza muito na casa do pequeno. O lugar de criança é na infância, né? O sujeito da infância nos acompanha, nos permeia para o resto da vida. E aí, então, por que não ali fazer esses momentos especiais? E aí, eu me deparei com a educação social, já atrelado ao teatro. E aí, eu me especializei em teatro do oprimido, que tem essa linguagem mais social. Hoje, sou estudante de teologia. Sou apaixonada pela ciência da religião, para atrelar junto também ao teatro, né? Eu quero criar aí, talvez, uma linguagem, quem sabe, teatral, teológica, para a gente conseguir evangelizar através da arte também. Bonito isso, né, padre? A gente estava conversando sobre, inclusive, no começo do nosso mês aqui de setembro. Nós recebemos aqui o Denis, que nos falou a respeito de Madre Teresa de Calcutá. E você falando sobre o teatro do oprimido. A gente pensa em quantas pessoas realmente são oprimidas, não tem voz, não tem vez. E por meio do teatro, a gente consegue dar voz e vez também para essas pessoas, né? Sim, o teatro, ele sempre teve esse papel social, político, né? É inegável, principalmente na história do nosso país. E é no teatro que a gente consegue ter todas as linguagens, porque é a arte em excelência. Então, eu acho a coisa... Eu adoro trabalhar os temas da campanha da fraternidade com os meus alunos ali na Casa do Pequeno. Então, no ano retrasado, a gente trabalhou políticas públicas. Então, através do teatro, a gente ensina que aquela criança, ela é um sujeito de direito, né? Então, eu sempre procuro trabalhar essa autonomia nos meus alunos, assim, porque eu acho que é importante, né? É importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Sim. Você já está no vinagrete aí, padre? Já, estamos antecipando aqui hoje, hoje está rápido. Já estamos já nos finalmente, Bel. Que bom, né? Que bom. Nessa hora do almoço aqui, que nós estamos nos reunindo, vai dando uma fominha. Então, a gente está ansioso aqui também pelo vinagrete. Aliás, queria agradecer também, neste momento, essa mesa tão bonita, preparada com tanto carinho pela Ana Carla e pela Bettina. A gente tem parceiros aqui no nosso programa e queremos agradecer esse carinho do Apoio na Mesa Decor. Você que está aí nos acompanhando também pode, é claro, segui-las lá no Instagram, arroba Põe na Mesa Decor. Pegar dicas para enfeitar aí a sua casa, para a hora daquele almoço em família, você também deixar a mesa mais acolhedora para receber todo mundo. Segue lá, arroba Põe na Mesa Decor. Obrigada aí, Ana Carla e a Bettina também, por se fazerem presentes junto conosco aqui. Hum, que delícia! Olha, estou ficando com água na boca desse molho aí, viu, padre? Olha que bonito! Olha que lindo que ficou! Que lindo! Hoje, comemoramos o Dia Nacional do Teatro e homenageamos uma das manifestações artísticas mais antigas já conhecidas. Em especial, os artistas que trabalham na casa da mãe. Quer reproduzir o nosso prato do dia aí na sua casa? Então anote os ingredientes que você vai precisar. Para o choripão. Seis gomos de linguiça toscana. Seis pães tipo francês. Oito colheres de sopa de azeite. Orégano a gosto. E 400 gramas de queijo ralado. Na maionese de páprica você vai utilizar Três gemas cozidas e frias Duas gemas cruas em temperatura ambiente Óleo de milho Limão a gosto Sal a gosto E páprica a gosto Fique com a gente porque ainda vamos aprender outras delícias E claro, a sobremesa de panqueca doce Nossa vina guerra já está pronta Nosso molho também aqui, vamos ver como ficou Nossa, olha que molho lindo Tá dando água na boca, padre Vamos experimentar logo, logo, Isabela Tenho hoje dicas especiais para vocês Vamos fazer então sal com ervas E uma só de ervas Quem não quiser usar muito sal hoje em dia, né? Por causa da saúde Então vamos lá Leificador Alecrim Cebolinha Manjericão Padre, dá para correr lá na horta da vovó E arrumar umas ervas aí, né? Vai no quintal de casa lá, ó E às vezes perde no quintal e a gente não utiliza também Verdade Então Eu gosto de alecrim Alecrim Manjericão Tomilho Louro E solte som Pronto O preparo para fazer com o sal e sem o sal é o mesmo, padre? Esse aqui é sem sal O preparo é o mesmo Só é claro, acrescenta o sal E aí as pessoas que tem dietas que não pode ter sal Coloca bastante tempero que está garantido Sabor vai ter sem dúvida nenhuma sempre Sim Agora aqui com sal Pode ser o sal de churrasco, pode ser o sal rosa Nosso tomilho Nosso alecrim É interessante também, né, padre? Para quem está nos acompanhando, o senhor falou da dieta O sabor do tempero é muito necessário Porque senão você come uma comida sem gosto Sem graça, né? Sem graça Senão você come uma comida sem É bom para um churrasco de final de semana. Já está prontinho um sal com temperos, com muito sabor. Dura três semanas esse sal aqui. Era isso que eu ia perguntar. Três semanas tanto com o sal quanto sem o sal? É, sem o sal, ele vai desidratar tranquilo. Mas é bom ter uma... Comer algo fresco também. Olha que lindo que ficou. Então nós temos com, sem... Se quiser colocar raspas de limão também é uma dica, fica gostoso. Ah, que deve ficar bom também, hein? Sim, já temos aqui nossas dicas. Que delícia. Eu quero saber as histórias da vida da Isabel, o seu trabalho. Sim, você é proxegue aqui junto conosco, padre. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, antes de eu saber um pouco mais da vida da Isabel. O senhor já fez teatro? Já fiz teatro na escola, já fiz teatro no grupo de jovens. Já fui até bispo, viu? Ainda, viu? E com a peça de Francisco de Assis? Sim, sim. Eu já fiz muito teatro ali no Seminário Santo Afonso com os seminaristas. Eles têm aula de teatro, né? Às vezes eles são muito tímidos aí. Tem aula de teatro para desinibir um pouco, né? Para ficar um pouco mais soltos, né? E o Papa João Paulo II foi o grande papa, porque na sua vida teve o quê? Teatro. Teatro, sim. Ele mesmo lá, à frente de muitas coisas, ele não deixava. É, o princípio do teatro, né? No Ocidente, ele veio de uma forma que fosse para evangelizar mesmo, né? Sempre veio com essa função. Lá nos primórdios, né? Da Grécia Antiga. Então, quando se chega aqui no Ocidente, ela vem com essa função, né? De trazer mais essa linguagem religiosa. E aqui no Brasil, com a chegada dos portugueses, né? Era comum a corte contratar grupos de teatro e sempre vinha com essa função, essa temática mais religiosa, né? A partir daí, o teatro, ele foi se transformando, se dando do jeito que é, né? E falar em teatro me lembra muito, assim, histórias transformadoras. Tem alguma história transformadora na Casa do Pequeno que mexeu com você? É, tem várias, né? Vai fazer três anos que eu estou lá enquanto professora, né? De teatro, assim. E a Casa do Pequeno completou 30 anos, né? São muitas histórias dentro daqueles muros. Eu tive a oportunidade de escrever o meu primeiro grande roteiro, que foi pra falar a respeito dos 30 anos. Infelizmente, nós não conseguimos ainda montar ainda. Só um detalhe, ainda. Vamos sonhar. Mas, assim, teve uma menina que me marcou bastante. Era uma menina muito tímida, com alguns problemas bem difíceis na família. E ela entrou na minha sala no primeiro dia, ela não falava absolutamente nada. Não falava, a gente foi fazendo um trabalho. O trabalho com ela é um trabalho comum, como a gente faz sempre, né? A gente vai fazendo as aulas bem descontraídas, vai deixando a criança livre, né? Se autoconhecendo. E aí, no final, a gente foi montar um espetáculo, porque de seis em seis meses muda o grupo. Então, a gente começa com algumas aulas pra desinibição. Depois, a gente parte pra escolha de um texto. Começa os ensaios. Todos os alunos, né? Que eu tenho alunos desde de sete anos até dezessete. Todos eles, de alguma forma, contribuem pra esse espetáculo. A gente trabalha essa união deles. Então, tem criança que não quer ir pro palco, vai pra trás. Ajuda no contra-regra, ajuda no som, na luz, ajuda a colocar um cenário. Então, todos participam de forma efetiva. Tem lugar pra todo mundo no teatro. Abre cortina, fecha a cortina. Tem lugar pra todos, né? A função do teatro é agregar todo mundo. O teatro é bem democrático, né? Sim, sim. E aí, essa menina, nos ensaios, ela pedia pra mim que não tivesse fala, não tivesse fala, não tivesse fala. Eu fui colocando ela aos pouquinhos e no dia, um dia antes, um dia antes da gente estrear, ela chegou e me falou assim, Sora, eu decorei esse papel, não tem ninguém fazendo, eu posso fazer. Uau! De surpresa. Ela foi decorando, assim, aos pouquinhos, de surpresa. Ela era uma menina que não falava, quase, né? Muitos problemas. E aí, um dia antes, né, quando ela me disse que tinha decorado o papel, ela olhou pra mim e falou assim, Sora, eu quero ser igual você quando eu crescer. A senhora salvou a minha vida. Nossa, que lindo. Isso eu vou aguardar pro resto da minha vida, né? Foi um presente muito grande pra mim. Trabalhar ali, não sou eu que mudo a realidade delas, são elas que mudam a minha realidade todos os dias. É uma vida de duas mãos, fala aí. Sim, é um trabalho de doação, né? É um trabalho de doação, assim. Então, eu aprendo muito com elas. E o trabalho na casa do pequeno, ele é transformador, né? Tem teatro, tem várias outras artes, artesanato, pintura, arte-costura. E aí, os adolescentes são encaminhados pro projeto de menor aprendiz em vários setores do santuário, né? Então, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, assim. A gente notou, neste período agora de pandemia, o quão é importante a arte na nossa vida, não é mesmo? Quão é importante a gente ter o que distrair a nossa cabeça. E realmente, este trabalho que vocês fazem ali na casa do pequeno, que a gente conhece tanto, é um trabalho que, você bem disse, muda sim a vida das pessoas, mas muda mais é a sua vida. A sua vida fica rica de tantas histórias. E a gente, de vez em quando, leva alguns adultos que já passaram pela casa do pequeno, né? Eles vão lá dar testemunho, do que significa ter passado por ali. E eles são tão gratos, né? A gente, às vezes, eu encontro com alunos muito maiores do que... Ô, Sora! Ô, Sora! Nossa, oi, filho! Como você tá? Tudo bem? Mas, assim, as crianças vão, a gente fica, mas a gente fica com a certeza de que eles estão trilhando um caminho bonito por ali. Esse é o nosso maior objetivo, construir gente, né? Boa, lindo, linda a sua história. Obrigada, padre. Cozinheiro, tem cozinheiro que gosta mais de salgado e doce? Você gosta de fazer doce também? Eu não sou muito, assim, eu como doce, mas não sou muito chegada, mas eu gosto. E eu não sei muito, confesso, padre, fazer muito doce, não. Pra você, pessoa de casa, hoje vamos fazer uma panqueca de doce de leite. Ah, é fácil, né, Bel? Vou pra lá, tá licença. Facinho. Padre. Por favor, padre. Uma panqueca de doce de leite, hein, Bel? Delícia, hein? Padre, a panqueca é uma panqueca normal? Panqueca, né? Só que ela tem mais, é... Não é... É, ela é doce, né? Então ela tem um quesinho a mais só. Quesinho a mais de doce. Quesinho a mais. Na massa também. Isso. E o nosso recheio é doce de leite. Hum... Subirificador. Aliás, é... Estamos também optando pela panqueca de doce de leite, Bel, porque já que fizemos um choripan que tem tanto a ver com a Argentina, o doce de leite também tem muito a ver com a Argentina. Sim. Então, por isso, esse menu tão delicioso hoje. Menu especial, né? Dois ovos, farinha... Açúcar... Baunilha. Ah! Tá aí o gostinho. Seu segredo. Açúcar. Leite. A cozinha e seus segredos, né? E seus segredos. Aqui nós damos todos os segredos. Queremos que o pessoal faça na sua casa também, surpreendo os seus. Vamos. O groupquinho. Tchau. Géu. 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 Já está aí prontinha a massa da panqueca. A conchinha. Eu posso, às vezes, deixar duas horas da geladeira. Parece que é tão fácil, né? Pois é, parece que é muito fácil, né, Bel? No fim, vai a gente fazer. Pois é. Vou ligar esse fogo aqui. O senhor falou sobre a geladeira, padre? Isso, eu gosto de deixar duas horas de descansão na geladeira. Fica mais fácil, mas aqui vai dar certo também. Ah, claro. Tranquilo. Deixa esquentar um pouquinho. Pode abaixar essas coisas aqui, Juliana. Vou pôr a tábua aqui pra gente ir. Padre, às duas horas na geladeira é, pura e simplesmente, pra descansar a massa. Pra descansar e o glúten daí. Ah, tem esse segredinho. Você vai jogar lá em cima do teto e voltar aqui. Olha, gente, se essa massa tivesse ficado na geladeira, nós íamos exigir essa panqueca jogada lá no teto, né? Quase um malabares, né, padre? Eu vou jogar. Quase um malabares. Eu vou jogar aí, olha lá, o malabares. Olha lá, viu? Se ela esquentar um pouquinho, nós já vamos. Essa frigideira, ela tem que estar bem quente? Bem quente. Um pouquinho de óleo. Já vai esquentar. Nós já começamos já. Perfeito. Nosso recheio, porque um choripo argentino, então, panqueca, doce de leite. Pra lembrar dos nossos irmãos. E como é que foi feito o doce de leite? Doce de leite nosso aqui foi cozido a lata de leite condensado. Ah, sim. Mas também, se colocar leite e açúcar, um pouquinho de bicarbonato e horas no fogo, chega assim também. São horas mesmo, né? Horas no fogo, horas. Horas no fogo. O senhor sabe, padre, que o meu irmão, ele é apaixonado por panqueca. E ele come, inclusive, a massa pura da panqueca. Não gosta nem do recheio, ele gosta da panqueca. Que é a panqueca por si mesmo. No tempo de pandemia, foram aulas online? Como que foi o contato com... É, nesse tempo de pandemia, nós não atendemos, né? Efetivamente, as crianças. Houveram algumas ações só, mais voltadas para os menores aprendizes, né? Nós estamos em afastamento por conta da segurança das crianças. Nós, infelizmente, tem que ser assim nesse momento, né? Nós estamos muito ansiosos para voltar. Espero que a gente volte em breve, se Deus quiser. E algumas ações foram feitas somente para os menores aprendizes, né? Acabaram de ser contratados, se eu não me engano, quase 40 menores aprendizes. Olha só. Sim, acabaram de fazer essa contratação agora. Os menores, os adolescentes, eles recebem uma formação, né? E aí, eles são encaminhados para projetos como menor aprendiz. É isso, o primeiro grande emprego. E o sabor de vida, fazendo companhia para você nesse almoço, homenageando o Dia Nacional do Teatro, conversando com a Isabel, que é atriz também e professora na escola ali da Casa do Pequeno. Agora, a gente está ansiosa por aquela panqueca ali, hein, Isabel? Estou bem ansiosa. Vamos ver, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bares. Aê! Virou a panqueca. Isso é uma coisa que eu tento e não consigo. Confesso. A vida. Não consigo. Ainda. Nossa, o doce de leite está pronto aqui. Olha que bonito. Pronto. Aí, é só rechear. Só rechear. Generosamente, inclusive, né, padre? A gente tem que falar que a gente tem que rechear com bastante. Que linda panqueca. Facinho de fazer. Facinho mesmo. Ô, padre Evandro, quem nos acompanha aí pela TV Aparecida, com certeza não é a primeira vez que vê o rostinho da Isabel aqui conosco. Seja nas novenas de Nossa Senhora, seja nas entradas ali no Santuário Nacional ou até mesmo também pela televisão, né, Bel? Sim. Você tem alguns projetos conosco aqui na TV Aparecida, né? Sim, já fiz alguns especiais, já participei de alguns programas enquanto assistente de palco, tem uns projetos aí pra estrear, fiz um grande trabalho ano passado e ainda vai, né, ao ar e agora eu tô ali com o Romulo Barros, né, diretor do DM Show. Do DM Show, os devotos mirins, show que também é pra poder trazer a criançada mais pra perto aqui da gente, né? Pra perto da gente, pra perto de Nossa Senhora, pra perto de Jesus, né? O programa tá bem bonito. Eu tive a oportunidade de fazer a preparação artística dos atores que estão manipulando os bonecos. Bom, bastante conversa gostosa. Os alimentos estão prontos, então vamos para a bênção dos alimentos. Vamos, padre. Nesse momento queremos rezar, pedir que Deus acompanhe na pessoa da Isabel tantos homens e mulheres que fazem a esperança renascerem em inúmeros corações. Você de casa também reze conosco, se aproxime também da mesa, nesse gesto tão fraterno e caridoso, que dias melhores nessa Ave Maria virão para aqueles que levam a arte, para aqueles que levam o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a nós, os alimentos, a esses homens e mulheres caridosos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos provar agora, ver se está bom, então. Opa, tenho certeza que estará delicioso. Amém. Obrigada. Tem acompanhamento, maionese, tem o molho e o queijo, o que vocês querem acompanhamento? Ah, eu vou querer uma maionese. Acho que eu quero uma maionese também. Fiquei curiosa nessa maionese. Ficou curiosa na maionese, né? Maionese de páprica. Eu gosto muito de páprica, viu, Pato? Isso aqui é defumada. Não conhecia. Não? Bom, vamos começar a comer, hein? Vamos lá. Pegar com a mão mesmo. Eu quero colocar aqui hoje. Muito prático o jeito do senhor aí. Delícia. Padre. Padre. Tá bom? Muito bom. Dá até para escutar o crocantinho do pão no microfone. Delícia. Bel, queríamos agradecer a sua presença aqui conosco hoje, por contar um pouquinho da sua história para a gente, da sua ligação com o teatro. Vamos ajudar a homenagear essa arte tão bonita e da sua história também com Nossa Senhora, com o santuário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar sobre isso, sobre a minha arte, meu trabalho. Agradeço sempre a Deus, a Nossa Senhora, por me permitir a coexistir através da arte. Agradeço, Padre, pelo convite, pelos ensinamentos na cozinha. Obrigado pelo carinho. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, M. Agradecemos. Que domingo gostoso. Obrigado a você também que nos acompanha. Verdade. Agora, Padre, nós estamos aqui curiosos também pela panqueca. Vamos lá, então. Porque o senhor fez aquele malabarismo com a panqueca e nós não vamos comer a panqueca? Vamos lá. Cara. Mas antes disso, eu vou pegar mais um pedacinho de churipan aqui. Dá mais uma mordidinha aí, enquanto eu vou servindo. Aqui está mais generoso o doce de leite ainda. Tem uma hortelã. Peraí. Meu Deus. Puxa a hortelã aí, quer? Dá o seu pratinho, Bel. Com a hortelãzinha também. Aqui, Padre. Eu quero meia, porque senão eu vou ter que ir embora a pé para a Sorocaba. Vai lá para a Sorocaba a pé, hein, Padre. Delícia poder almoçar com você e do outro lado da telinha. E, é claro, partilhar histórias e momentos como esse também. Deixa eu comer um pouquinho da panqueca aqui agora. A massa está suave. Com essa sobremesa saborosa, queremos agradecer a você também que nos acompanha em casa. Obrigado. Tem receita gostosa. Siga a gente no Instagram. E chegou a hora de se nos despedir. A gente vai se despedindo de boca cheia mesmo, mas é que não é falta de educação, não, viu? É saber que está gostoso demais esse nosso prato. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece.